tocou aí num ponto fundamental que teve que ver mesmo com a forma como no fundo que motivou a criação do BSC Portugal nesse acreditar que a modernização da economia que passava muito pela digitalização e pela sustentabilidade eu pergunto-lhe, acredita que hoje esta questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável ainda podem quase que ser considerados como opcionais para as empresas ou efetivamente podem ser alavancas de impulsionar a sua rentabilidade, a sua economia até diferenciadores da sua estratégia ou já não são diferenciadores, ou seja já são quase que considerados assim como características elementares têm que ter na sua gestão Sim, quer dizer, eu até diria mais do que os ODS objetivos de desenvolvimento sustentável a sustentabilidade é uma palavra mais curta e que engloba talvez mais coisas, mas estamos perfeitamente identificados com os ODS aliás, o site mais visto mais frequentado, digamos em Portugal, é o ODS.pt que é gerido por nós, somos nós portanto, estamos absolutamente mais identificados com o tema aliás, estamos a reformular esse site ODS.pt e vamos ter umas novidades em breve Mas dito isto Sim, quer dizer, a sustentabilidade se quiser hoje as empresas abraçam a sustentabilidade por seis razões A primeira razão muitas vezes é a redução de custos e é ótimo haver um racional económico quando você torna a sua cadeia de voa mais eficiente do ponto de vista energético do ponto de vista hídrico do ponto de vista dos materiais do ponto de vista da gestão de resíduos poupa na conta ao fim do mês é como em nossas casas quer dizer portanto, é ótimo haver esse racional O princípio da racionalidade Isso, exatamente portanto, a otimização de recursos mas há uma segunda razão que é a gestão de risco se quiser, é muito comum também e cada vez mais gestão de vários tipos de riscos por um lado o risco reputacional que é um risco que é cada vez mais levado em conta pelas empresas porque hoje a reputação de uma empresa arruína-se com um tweet a reputação que o voa antes a construir e arruína-se porque a empresa sei lá, envolve trabalho infantil e sai essa notícia ou as emissões o relato que faz das emissões já não é correto como aconteceu em tempo com a indústria automóvel ou porque há situações de discriminação no local de trabalho ou de assédio ou quer dizer ou porque tem impactos ambientais em projetos que tenta disfarçar e portanto as empresas não estão muito expostas como sabemos e muito facilmente se arruína a reputação de uma empresa com um tweet e portanto a gestão de risco hoje leva muito a sério o tema da sustentabilidade mas não é só esse risco também há o risco de compliance legal a malha se quisermos da regulação é cada vez mais apertada esse filtro portanto as empresas também não querem ser apanhadas fora de pé e pagar multas perante o regulador mas também há outros riscos obviamente por exemplo os riscos decorrentes da emergência climática vejam um banco hoje que tenha portfólio imobiliário no litoral com a subida do nível médio das águas fica com uma parte do portfólio submerso submerso nos dois sentidos no sentido literal mas no sentido financeiro também porque as casas ou empresas que ficam debaixo de água não vão pagar os seus créditos de habitação nem os seus empréstimos e portanto isso pode ser uma ruína como empresas que por exemplo dependam de carbono de combustíveis fósseis se nós quisermos cumprir o acordo de Paris nós não vamos poder usar as reservas de petróleo e gás que estão nos ativos dessas empresas e isso vai significar uma desvalorização necessariamente dessas empresas bom e depois ainda já agora mais um risco também muito importante que é o risco de aumento do preço de matérias-primas quer dizer nós hoje temos escassez cada vez maior dos recursos naturais que são a base de 50% do PIB mundial os minérios os minerais os combustíveis fósseis a biomassa os telemóveis os computadores os carros as casas a nossa roupa a alimentação tudo isso tem natureza incorporada olha no outro dia eu falava com o responsável da economia circular da Apple um iPhone tem 50 minérios variedíssimos da bateria que pode ser de lítio até ouro ou prata para os circuitos integrados até enfim uma variedíssima de metais e metais raros ora os plásticos são combustíveis fósseis tudo isso são recursos escassos quando acabarem acabam para sempre e portanto as matérias-primas nos setores da eletrónica sabemos dos chips microchips e da construção neste momento estão a subir muito de preço a nível mundial porque começa a haver escassez desses recursos e portanto segundo as suas razões a mitigação de risco passa por risco reputacional por risco por exemplo de consequências das alterações climáticas mas também por risco de escassez ou aumento de preço de matérias-primas quanto menos sustentáveis formos mais vamos incorrer nesse risco bom depois há uma terceira razão que é a fidelização de clientes a sustentabilidade hoje é um fator ao propósito é um fator decisivo para fidelizar atrair e fidelizar clientes hoje não faltam estudos aprová-lo nas gerações Mailea e Elisee se puderem fazer do consumo um ato de cidadania farão se eu puder através do consumo ter um impacto positivo no mundo ou nos outros eu assim farei assim tenho opções e seja um preço competitivo digamos assim face às convencionais mas é um fator de diferenciação face à concorrência o propósito da sustentabilidade e de fidelização quarto a ideia também a mesma ideia aplicada aos trabalhadores capital humano é decisivo como sabemos os colaboradores para a competitividade e resiliência das empresas tanto ao mais como é evidente que os clientes e hoje é um fator decisivo para a atração de capital humano de talento e retenção atração e retenção a sustentabilidade hoje as pessoas de facto preferem trabalhar hoje mais do que nunca num local com propósito num local que não sei não tenha apenas a ver com digamos faturação ou com vender produtos que são descartados rapidamente e há inclusive disponibilidade para um trade-off entre propósito e salário mas que não deve haver a quinta razão muito importante e aqui tocando na sua pergunta é a redução do custo de capital e o fortalecimento das relações com os stakeholders nós hoje verificamos que os investidores já perceberam que a sustentabilidade é um plus de competitividade e portanto porque os clientes o exigem porque o regulador o exige porque os trabalhadores o exigem e portanto hoje já apremeiam as empresas sustentáveis que integram os tais fatores ESG que há pouco que referi e aquelas que não integram têm que pagar um prémio de risco se nós formos ver as evoluções dos mercados de capitais ao longo do tempo da pandemia vamos ver que as empresas que a base de empresas que são mais sustentáveis tiveram melhor performance do que os índices bolsistas Standard & Poor's 500 ou Eurostox 600 porque exatamente os investidores já apremeiam as empresas sustentáveis e a sexta última razão para concluir é o facto da sustentabilidade ser hoje um ótimo um ótimo investimento e uma ótima oportunidade de investimento e de negócio se quiser nós hoje temos fundos públicos para financiar esta transição para a sustentabilidade como nunca tivemos a nível nacional europeu designadamente fundos do Pacto Ecológico Europeu enfim do próximo quadro plurianual da Poes etc Portugal vai ter 61 mil milhões de euros basicamente para a transformação digital e para a sustentabilidade ambiental e social segundo private equity além do financiamento público temos cada vez mais fundos de investimento interessados em investir em veículos ou em investimentos e negócios sustentáveis e terceiro a dívida como não podia deixar de ser a dept que green bonds ou obrigações verdes etc e mesmo dívida comercial que distingue cada vez mais positivamente os investimentos ou os negócios sustentáveis e portanto os veículos de financiamento hoje para financiar a transição para a sustentabilidade são cada vez maiores porque as empresas têm aqui uma ótima oportunidade de negócio sejam fundos públicos subsídios sejam equity capital próprio seja dívida muito bem e eu lhe fazer mais duas perguntas o nosso tempo também está a terminar mas não queria deixar de tocar aqui num ponto que teve que ver com um documento que foi publicado em março deste ano que chamaram o reinventar o capitalismo como estratégia de transformação para as empresas quer falar-nos assim muito resumidamente quais eram os motivos e as necessidades que estão aqui por detrás deste documento e que justificam de facto a necessidade desta publicação Bom, sim quer dizer digamos por trás do funcionamento do modo de funcionamento das empresas se quisermos e das sociedades está uma ciência económica que dá suporte digamos teórico um dia a dia doutrinário mas conceptual e que tem a ver com premissas que estão hoje essa ciência económica estão hoje em profunda revisão só dar aqui há vários autores que têm vindo a trabalhar nessa revisão das premissas da ciência económica que esteve na género do capitalismo e das sociedades das democracias liberais em certo sentido também as duas coisas vieram juntas mas estão hoje em profunda revisão diziam essas premissas e curiosamente os investigadores mais interessantes neste momento do meu ponto de vista até são mulheres curiosamente e portanto sendo a ciência económica uma ciência que na sua génese há 200 e tal anos é profundamente masculina hoje a versão 2.0 se permite a expressão da ciência económica é profundamente feminina bom mas há várias autoras como a Mariana Mazzucato enfim a publicarem obras muito interessantes mas a Mariana publicou agora Mazzucato Mission Economy que é um livro bastante interessante sobre este tema basicamente há três aspectos-chave aqui em debate e premissas a serem revistas a primeira é a ideia que para a ciência económica tal como foi construída e os modelos foram construídos na sua génese e que ainda é aquela que é ensinada nas escolas de gestão e de economia e que estrutura se quisermos o funcionamento ainda dos mercados capitalismo chamemos-lhe assim há falta de outras palavras mas para a ciência económica dizia no futuro todos estaremos melhor e portanto o que a ciência económica assegura é uma otimização dos recursos com o objetivo no futuro e com a expectativa de que no futuro estaremos todos melhor e que uma mão invisível de algum modo nos levará lá sendo que até lá até esse futuro não sabemos bem quando é poderão haver algumas externalidades negativas e essas externalidades podem ser de natureza e são natureza ambiental social que não são contabilizadas propriamente nesta equação porque são indesejados e são uma espécie de efeitos laterais ou secundários bom o que hoje se diz obviamente é que as pessoas e o planeta não podem ser consideradas externalidades têm que ser consideradas centralidades do modelo e portanto não pode haver modelo que considera as pessoas e o planeta externalidades há aqui uma falha no modelo a segunda dimensão é a dimensão de horizonte de de horizonte de reward horizonte de de prémio ou de incentivo os horizontes hoje são muito curtos o capitalismo e as empresas designadamente premiam muito os mercados premiam muito o curto prazo o desempenho do curto prazo e portanto as empresas são avaliadas ao mês ao trimestre ao semestre na melhor das hipóteses ao ano e os seus gestores também e portanto têm prémios que são prémios que se decidem anualmente não há um incentivo para olhar para o longo prazo e para construir um longo prazo que possa ser do interesse coletivo eu há tempos conheci numa conferência um astronauta com 90 e tal anos que foi a uma missão Apolo ou numa missão Apolo americana foi ao espaço na década de 70 ele dizia que no regresso ao planeta quando viu a Terra o planeta suspenso naquele fundo negro do universo brilhante pensou que a Terra precisava de um plano a 250 anos eu não sei se é um plano a 250 anos mas nós não podemos estar a gerir para o próximo semestre e portanto precisamos de gerir para 2050 para 2100 e o sistema e a ciência económica tem que dar incentivos para lá do semestre não é? Sou pena de ser a gente estamos a olhar para o ponto do nariz eu estou a controlar o tempo terceira premissa a terceira premissa só que é muito importante é nós não medirmos só economia não medirmos só progresso material progresso económico nós sabemos que há muitas outras dimensões que são fundamentais para o bem-estar por exemplo quando nos anos 70 se passou as Nações Unidas passaram do PIB para o IDH índice de desenvolvimento humano passaram a considerar para além do PIB da dimensão económica a dimensão saúde e educação assumindo que essas duas dimensões são decisivas para o bem-estar e houve muitos países na década de 70 de repente o ranking de países mais desenvolvidos rearrumou-se por exemplo Cuba como tem um ótimo sistema tinha de educação e saúde passou à frente dos Estados Unidos apesar dos Estados Unidos ter mais melhor PIB per capita mas isso é só um terço da equação no que toca ao IDH inicialmente humano mas hoje também temos muitos outros indicadores de bem-estar e portanto nós não podemos ter um sistema montado apenas numa medida que é uma medida escassa fácil de medir mas que é escassa que é geração de riqueza e que vai passar muito também pela educação não é verdade? porque para podermos planear a médio e longo prazo é uma questão também cultural e que provavelmente a educação vai ter aqui um papel também fundamental na educação das pessoas sim nós temos que agir na educação mas isso é sem dúvida mas esse é um long shot chamado long shot vamos receber os benefícios desse investimento no longo prazo mas temos que agir no curto prazo com medidas muito concretas muito bem olha para terminar a conversa está a ser muito esclarecedora e muito rica conforme eu esperava eu ia-lhe pedir que deixasse ficar já deixou muito aquilo que é a sua visão sobre a sustentabilidade e sobre este conceito da regeneração necessária e que conselho é que daria para as empresas em especial para as pequenas e médias empresas que é onde consumimos aqui o maior constitui maior tecido empresarial português e é onde eventualmente poderá haver digamos aqui um atraso não sei se é assim ou não no que diz respeito à implementação desta sustentabilidade sim, não eu diria que as pequenas e médias empresas passaram por muitos impactos externos e necessidade de transformações a vários níveis nas últimas décadas pois a primeira foi a evolução tecnológica nós perdemos competitividade de preço de mão de obra para a Ásia tivemos que incorporar tecnologia incorporar produtividade ganhar produtividade passemos mantermos a competitividade e depois foi por exemplo o desafio da qualidade tivemos que ganhar qualidade na nossa oferta e enfim foi todo um movimento depois foi por exemplo o desafio que as PME enfrentaram de ganhar mercados externos e portanto o desafio do marketing da internacionalização da competitividade em mercados não sermos só fornecedores de matéria-prima mas termos valor acrescentado em mercados internacionais a oferta de valor acrescentado depois houve a transformação digital como desafio portanto houve vários desafios ao longo das últimas desde a União Europeia basicamente mas nas últimas três, quatro décadas as PME enfrentaram tempos bastante vários ciclos de desafios e tempos bastante conturbados e com vários choques externos e aquelas que hoje são competitivas e resilientes são de facto estão prontas para os mercados mundiais mas nós deixava esta nota nós temos hoje de facto este desafio da sustentabilidade e à imagem dos outros que eu referi o do avanço tecnológico e da produtividade o da qualidade o do marketing e da conquista de mercados internacionais e da transformação digital temos hoje este desafio da sustentabilidade as PME que não o incorporarem vão perder competitividade vão perder resiliência muito rapidamente a criação de valor no futuro vai depender de todos os outros e também deste Muito bem Olha, muito, muito obrigada foi uma conversa esclarecedora inspiradora como não podia deixar de ser e cheia de valor acrescentado como gostamos de dizer em Lino para muitos de nós não deixa com certeza vai deixar com certeza o apetite e a curiosidade para explorar um pouco mais sobre o projeto do BSC Portugal e se esse for o caso pode fazê-lo através do endereço bcf.portugal.org ou através do endereço já referido na entrevista anterior pelo João Menezes Partilhamos a missão do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável demos-lhe a conhecer também a visão do seu Diretor-Geral para as empresas no contexto empresarial português numa missão partilhada que assumimos de promover e ajudar a esclarecer os ODS e a sua aplicação prática na educação nas empresas e na vida das pessoas Fique connosco e acompanhe estas e outras conversas no site www.feitotalc.pt no Facebook e em podcast na plataforma Spotify Obrigada por estar desse lado e até breve 3 E's Sustentáveis Empresa Eu e Educação Um podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que pretende promover um debate esclarecedor partilhar iniciativas inovadoras e pessoas inspiradoras e os Ay 여�valtos